Olá, boa noite pra você. Agora em Manaus, 6h10, o Ministério Público Federal fez um balanço da operação Maus Caminhos e revelou detalhes do esquema criminoso que desviou uma verba milionária da saúde do Amazonas. Funcionários do IPAAM foram presos em flagrantes suspeitos de extorsão. E mais, o calendário de matrículas na rede pública de ensino para 2019. É o que você vê agora, aqui na Crítica na TV. Depois de dois anos de investigações, o Ministério Público Federal apresentou hoje um balanço da operação Maus Caminhos. Mais de 80 milhões de reais foram desviados da saúde do Amazonas. O órgão concluiu ainda que a falta de transparência no pagamento de fornecedores facilita a corrupção no governo. Em 2016, os responsáveis pelo Instituto Novos Caminhos, o médico Mohamed Mustafa e a advogada Priscila Marcolino, foram presos por desviar mais de 100 milhões de reais da saúde do Estado. Eles recebiam os recursos e repassavam para políticos conhecidos no Amazonas. O governador do Estado, na época, José Melo, foi apontado como líder do grupo criminoso. Cinco secretários do Estado também recebiam uma mesada do esquema de propina que foi descoberto no desdobramento da operação Maus Caminhos, que recebeu o nome de custo político. Na manhã desta terça-feira, o Ministério Público Federal apresentou um balanço da investigação que dura mais de dois anos. Os procuradores concluíram que 82 milhões e 690 mil reais foram desviados pela quadrilha. Nós tivemos o bloqueio e também o sequestro de diversos bens e nós estamos trabalhando para que esses valores retornem aos cofres públicos. O retorno efetivo só ocorrerá a partir do fim dos processos com o trânsito injulgado, o que ainda vai levar certo tempo. Durante a investigação, o Ministério Público Federal identificou um gargalo, uma brecha na forma como são feitos os pagamentos de fornecedores por parte da Secretaria de Estado de Fazenda e que permite o desvio de recursos. O MPF vai se reunir com a nova gestão do governo do Amazonas para sugerir uma nova forma de pagamento que leva em consideração, por exemplo, a cronologia dos contratos, para assim evitar que novas fraudes aconteçam. Outras medidas estão sendo tomadas para recuperar o dinheiro desviado, como leilão de carros de luxo apreendidos durante as operações. O Ministério Público Federal divulgou um site onde estão todas as informações da investigação. O endereço eletrônico é esse que aparece agora aqui no seu vídeo, www.mpf.mp.br barra Operação Maus Caminhos. Sobre a falta de controle nos contratos com a Cefaz, o atual governo respondeu em nota que nunca se negou a implantar medidas para os pagamentos feitos à Secretaria e que os procedimentos da atual gestão ajudaram a reduzir o custo em 300 milhões de reais para o Estado do Amazonas. Dois funcionários do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas foram presos em flagrante por corrupção. Segundo a polícia, eles pediram dinheiro a uma funcionária para não aplicar multas. De acordo com o delegado que comanda as investigações, os suspeitos ameaçaram multar uma empresa da Zona Oeste com supostas irregularidades na extração da areia. Alegavam que eles não estavam apresentando a licença de operação do fornecedor de areia, mas a funcionária até apresentou isso na delegacia depois, mas mesmo assim eles alegavam que se trataria de uma irregularidade grave que geraria uma multa de até 60 mil reais, além de problemas junto ao IPAM, Ministério Público, Delegacia Ambiental e que por conta disso, caso ela pagasse o valor de 5 mil reais, a empresa não sofreria qualquer tipo de fiscalização. Foi na segunda-feira pela manhã que eles chegaram no local para cobrar a propina. De acordo com a investigação da Polícia Civil, eles estavam no local em um veículo particular, um carro descaracterizado e não possuíam nenhuma documentação, nenhum auto de infração que caracterizasse que aquilo se tratava de uma fiscalização oficial. O fiscal Franklin Ramos da Silva e o assistente técnico Uziel Cevalho da Silva foram presos em flagrante enquanto cobravam propina. Ficou caracterizado o crime de corrupção passiva, solicitação de vantagem devida por parte do agente público, pena de reclusão de um a oito anos, tivemos um contato prévio com a diretoria do IPAM e estamos enviando cópia de todo o procedimento feito na delegacia para que também sejam tomadas as providências disciplinares administrativas contra esses funcionários. A seguir, o calendário na rede pública de ensino para 2019. A rematrícula dos alunos, por exemplo, já começa no próximo dia 19 de dezembro. Em Manaus, 6h14. Eu volto já.